Olá amigos, Lucas da LL Assistência e hoje pessoal um vídeo rápido para vocês de aprendizagem do refrigerador RE31 Equipamento simples de consertar, muito simples mesmo Sei que chegou para a gente que não está gelando, tá? Eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como vocês saberem aí o defeito dele, tá? Percebem-se que é um equipamento original, mas ele não está partindo o compressor Então a gente já percebe que o relé, ele está atuando, que o tetrotérmico está desarmando Não está conseguindo partir o compressor, nesse caso aí o que a gente vai fazer? Vamos lá, eu não vou nem cortar o vídeo pessoal, vou deixar aqui para vocês verem aqui Tiramos a caixa com borneira E aí a gente já está de cara com o nosso relé e protetor interno Mas caso aqui agora, eu vou ensinar vocês aí como é que faz para saber se está chegando tensão aqui Tá aí pessoal, vamos saber agora se esse equipamento está chegando tensão nos borne dos relés Vou ligar na tomada Escala de tensão 750 ACV Vamos vir aqui no conector preto do protetor térmico E no azul Onde a gente tem uma tensão de 116 volts É para esse compressor funcionar E não está funcionando Então vamos desmontar e fazer os testes do relé, PTC e do nosso protetor térmico Vamos lá Desliga da tomada, não se esqueça de desligar a tomada Puxar todos os fios Depois, você pode você mesmo Vem com uma chave Philips ou feita por trás do relé Tira ele É a mesma coisa que o protetor térmico Tá pessoal Tirou os dois Agora a gente vai partir aqui para um teste Dos mesmos Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Vamos lá Aqui a gente vai estar testando Primeiro O nosso Protetor térmico É um protetor de 4TM Vamos medir ele Vamos lá pessoal Escala de tensão Escala de tensão não Escala de bip Diodo Vai vir aqui Aqui Tá vendo Olha só E o outro Aqui Tá vendo aí pessoal A escala do montímetro E o nosso protetor térmico de 4TM Está bom Ele dá fechado Totalmente fechado pessoal Tá A função desse protetor térmico Se o compressor não partir Ele protege o sistema Ele aquece E aí ele não tem Corrente Né Sendo passada por ele E nem pelo protetor A máquina não operou Ele aquece E desarma O equipamento Tá Se você pegar ele Você vai ver que ele vai estar bem quente Aqui na traseira dele Preta Aqui ó Que é normal Quando ele não está funcionando Quando o motor não funciona Não liga Aí esse aqui é o nosso protetor Como se fosse invusível Tá Um exemplo Para você Então Você vai esperar esfriar um pouco Ele vai dar um estralo E aí você vai medir ele Na escala de diodo Deu fechado 0, 0, 0 Como se fosse curto Ele está bom Tá Para medir Lembra Entrada do pino E encaixa Igual você viu agora Vamos medir agora O nosso Relay PTC Olha só Quando a gente É Já pega aqui ó Na entrada do nosso Relay ó 5,6 A gente tem um Uma resistência De 15,72 Né Significa que esse Relay está bom Não Ele não está bom Ele não era para fazer isso Vamos medir a lateral dele Vamos ver como é que está A estrutura dele Ó Lateral Você vai vir aqui ó Está aberto Está vendo Esse relay está ruim Vamos fazer a substituição dele Deixa eu pegar um relay novo aqui Para vocês verem a diferença Relay novo Não importa a cor dele não Tá Ó Colocou aqui ó Na frente Ele vai bipar na hora Só que ele não vai dar uma resistência Totalmente fechado Ele vai dar 0,05 Tá Significa que esse relay está ótimo Está funcionando Vamos testar a lateral dele Saber se ele está bom Ó Tá bom Tem que bipar pessoal Ó Olha só Também está bom Esse relay aqui está bom Tá Como funciona o relay Para vocês verem Ó Por dentro Olha só Como funciona o relay por dentro Está vendo Ele tem uma moeda no meio Como se fosse uma moeda de cerâmica É onde ele faz os encostos Ó No caso Tá vendo a frente dele Ó Ele vai assim Né Lá no compressor A tensão Ela entra aqui Aqui às vezes usa auxiliar de capacitor Ou às vezes ele usa para fechamento de tensão Da parte elétrica da geladeira Tá Mas no caso aqui É um relay Vamos fazer a montagem E botar para funcionar Vamos lá Fio preto Fio preto Protetor térmico Aqui A gente vai ter agora Marrom Azul E marrom A gente vai vir aqui ó Azul No Pino 2 Na frente do relay Tem uma numeração Tá pessoal Na frente do relay Tem uma numeração Pino 2 Aqui embaixo ó A gente pode fazer isso Na lateral Isso aqui ó Beleza 3 e 4 Marrom Pino 2 Azul Tá dando pra ver aí né Olha aí A gente vai ligar lá Ó Primeiro vai o protetor térmico Encaixa lá no compressor E aí Depois vai o relay E depois vai o nosso fio terra aqui ó Aqui Pera aí Bora A gente vai ligar o equipamento lá na tomada E ver se vai funcionar Tá aí meus amigos Equipamento funcionando O professor trabalhando Nosso tecanse Uma coisa que eu dou uma dica pra vocês Se vocês conseguirem fazer É No caso aqui Pra ficar mais econômico Pra não forçar o compressor na partida Eu sempre coloco um capacitorzinho ó Tá vendo aqui? Cap capacitorzinho ó Curadinho aqui Porquinho Certinho Fazer um limpezinho aqui Pra essa mulher aqui Pra ficar mais Fica até mais econômico Com o compressor viu Não força tanto ele na partida Beleza pessoal? É nóis Fica com Deus Tchau 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 Tchau